Angola, Angola, venha ver o pássaro cantar. Vem ver pássaro, Angola, venha ver ele jogar, nesse jogo de mandinga, venha ver o vadiar. Quem canta pela liberdade, não pode viver no cativeiro, corrente tem nas senzalas, fugitivo é angolino. É dia de ritual, fundamento imperou, no agachado bem mau, a melodia sussurrou. Vem ver pássaro, Angola, lá no fundo do quintal, a capoeira é a essência, é a raiz fundamental. Passarinho na gaiola, o seu canto entristeceu, mas a canção da liberdade, no fundo do peito não morreu. Passarinho na gaiola, Angola, venha ver o pássaro cantar. Vem ver pássaro, Angola, venha ver ele jogar, nesse jogo de mandinga, venha ver o vadiar. Passarinho na gaiola, o seu canto entristeceu, mas a canção da liberdade, no fundo do quintal, a capoeira é a essência, é a raiz fundamental. Passarinho na gaiola, o seu canto entristeceu, mas a canção da liberdade, no fundo do quintal, a capoeira é a raiz fundamental. Passarinho na gaiola, o seu canto entristeceu, mas a canção da liberdade, no fundo do quintal, a capoeira é a raiz fundamental. Quem me levanta na escola, tem a ver no lugar Seu juro que batista, tem a ver no bar Na escola, na escola, tem a ver no bar Quem me levanta na escola, tem a ver no lugar Não pode me treinar de ser, não pode me treinar Na escola, na escola, na escola Quem me levanta na escola, tem a ver no lugar Seu juro que batista ouальное, tem a ver no lugar Não pode me treinar de ser, não pode me treinar Seu juro que batista, tem a ver no lugar Não pode me treinar de ser, não pode me treinar Opa, 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 minha filha é deus Vem na praia, opa, o teu teu destino é seu Mas a minha filha é caro, e o meu peixão Opa, 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 minha filha é deus Opa, opa, minha filha é deus Opa, 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 minha filha é deus Opa, opa, a minha filha é deus Opa, opa, minha filha é deus Opa, opa, minha filha é deus Opa, opa, minha filha é deus Boa, boa, minha vida Boa, 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 minha vida Boa, 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 minha vida